Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. A força mais poderosa do mundo, que pode mudar a vida, de milhões de pessoas é a compaixão. O Grupo Arcturiano. Bem-vindos, queridos leitores. Saiba sempre que é uma alegria e um privilégio, para nós servi-lo desta forma. Entendemos as frustrações de ser espiritualmente, evoluído enquanto vivemos em um mundo que, na maioria das vezes, não é. Nós honramos vocês que escolheram ser uma parte vital, do processo de ascensão da Terra. Não tema nada na cena externa, mas confia que tudo é uma parte necessária, de um plano divino em desenvolvimento. Para que a Terra reflita mais uma vez, quem e o que ela realmente é, as antigas e densas criações de uma consciência coletiva, tridimensional devem se dissolver no nada, de onde vieram. Todos sentem a mudança e isso, deixa muita gente confusa e resistente. Quando uma pessoa sabe, o que esperar da base que construiu, ela se sente segura, mesmo que essa base seja toda feita, de conceitos. A maioria de vocês construiu um plano básico, de vida que, na maioria das vezes, funcionou. No entanto, muitos de vocês estão descobrindo ou já descobriram, que seu plano de vida cuidadosamente elaborado, não está mais funcionando como antes, e os alicerces que você construiu com tanto cuidado, do que acreditava ser seu bem maior, estão rachando fisicamente, emocionalmente, mentalmente e mesmo espiritualmente. Permita que a confiança seja sua força, sua proteção e seu guia. Acredite que, apesar das problemáticas questões globais, e pessoais que continuam a surgir, realmente existe um plano divino e cada um, o está experimentando como seu eu, superior, considera necessário. É muito fácil aceitar, a verdade intelectualmente quando a vida, está indo conforme o planejado, mas acreditar nela, aceitá-la e vivê-la torna-se difícil quando o estilo de vida, familiar e o sistema de crenças começam, a desmoronar. Confiar. Não uma confiança em conceitos tridimensionais que vêm e vão, mas uma confiança que vem de saber, que tudo está acontecendo, de acordo, com o plano divino e que você é um ser divino, em forma física que escolheu ajudá-lo. Lembre-se sempre de que seu superior está sempre presente, supervisionando sua vida, guiando e atraindo para você as experiências, necessárias para o crescimento de sua alma. A maneira como você interpreta, essas experiências depende do que você vê, como realidade em sua consciência. As criações, densas e errôneas, que há muito governam a Terra foram criadas, a partir de estados de consciência condicionados, por crenças de dualidade, separação e dois poderes. Muitas dessas criações, estão começando a se dissolver na presença, da energia de alta frequência que agora, flui para a Terra, bem como da luz de muitos indivíduos altamente evoluídos, que estão agora na Terra. As criações, tridimensionais, são sempre temporárias porque são conceitos formados, pela mente sem a lei divina, para mantê-los e sustentá-los. A consciência divina, Deus e tudo o que ela incorpora, são infinitos e permanentes, mantidos no lugar pela lei divina. A consciência divina, só conhece a si mesma, pois é tudo o que existe. Se doença, sofrimento, batalha, etc., fossem parte da consciência divina, eles, existiriam permanentemente, nunca podendo ser mudados ou curados. Quando você diz que uma pessoa é gentil, ou amorosa, saiba que não é a pessoa que é gentil ou amorosa, mas sim as qualidades de Deus fluindo através da pessoa. Em si mesmos, os seres humanos não possuem inteligência, sabedoria, saúde, amor, harmonia, paz, etc. Estas são qualidades divinas que são incorporada, e expressas através dos, indivíduos, na medida em que seu estado de consciência o permite. Aqueles que vivem, e agem totalmente em separação, por uma razão ou outra, fecharam seus corações, bloqueando assim o fluxo de amor, energia e qualidades divinas dentro deles. Semelhante atrai semelhante, quem vive em nível vibracional baixo, atrai energia semelhante de quem está do outro lado, que também se fechou, para o amor é, precisa atrair energia para os outros. Quando uma pessoa acusada de um caso grave, diz que uma voz lhe disse para fazer isso, provavelmente é verdade, porque o ser humano se abriu, para esse tipo de apego energético. Não trazemos isso à tona para instilar medo, porque em seu nível de consciência, não é um problema. Queremos que você entenda, claramente como a energia funciona. A energia sempre, busca o alinhamento, com a energia semelhante porque existe, apenas um e esse um sempre busca, a unidade, seja energia de alta ressonância ou densa. Tudo é energia em estado de vibração, seja alto, rápido e leve ou denso, pesado e escuro. Deus é pura luz, que não pode ser vista ou compreendida por mentes humanas, limitadas. À medida que uma pessoa evolui espiritualmente, sua energia se torna, mais leve e refinada. Todos experimentam a energia, mas geralmente não sabem como é, uma sensação de peso ou entrar, em certos negócios, geralmente bares, antiquários, lugares sujos ou descuidados, etc., que a energia da natureza, intocada é mais pura e de vibração mais elevada do que em lugares, onde o pensamento humano criou algum conceito, da natureza, do que deveria ser ou como deveria ser. A energia das igrejas é facilmente sentida por quase todos porque é uma energia de grupo. Se a igreja é uma igreja de amor e verdade, você pode querer se sentar, ficar um pouco e aproveitar a energia. Por outro lado, se for uma igreja de julgamento, crítica, rigidez, pecado e danação de um Deus punitivo, você pode querer sair. Como a energia da terra é refinada, as pessoas são mais sensíveis à energia ao seu redor. Você pode se sentir ansioso ou com medo apenas por estar alinhado com a energia da comunidade ou de uma pessoa. Nunca reivindique uma emoção negativa, sintoma, doença, problema, etc., como o seu, pois essas coisas não são ordenadas por Deus e, portanto, são sempre impessoais. Quando você reivindica algo, como seu pessoalmente, isso se torna seu porquê, como consciência divina encarnada, você é a criador. A consciência é a substância, dá fome e não há consciência e manifesta. Isso não significa que você negue, resista ou finja que algo não o incomoda, mas sim que você o reconhece pelo que é, sem empoderá-lo. As igrejas surgiram há muito tempo, como uma forma de aliviar o sofrimento, e serem santuários de cura e descanso, para um mundo muito denso. No entanto, como, costuma acontecer, seu propósito original foi assumido por aqueles que buscavam poder, autogratificação e lucro financeiro. Muitas religiões organizadas hoje, continuam a manter seus membros na escravidão do medo, com falsos ensinamentos sobre o céu, o inferno, Satanás e um Deus que julgue e pune. Como muitos de vocês viveram, sob a influência desses falsos ensinamentos, vocês ainda podem carregar, aspectos deles, dentro de seu campo de energias, e eles ainda podem influenciar sua visão de mundo. O único Deus que existe, é a sua própria consciência divina e a de cada pessoa, e todas as formas de vida visíveis, invisíveis, devas, fadas, elementais, etc. O céu não é um lugar, é um estado de consciência que a pessoa cria para si mesma, assim como o inferno. Ainda há muitas pessoas do outro lado que, por causa desses falsos ensinos, continuam esperando que Jesus venha salvá-los, alguns esperam há séculos. Eles vão esperar, muito tempo porque as crenças de céu, e inferno não existem na consciência, do mestre de Jesus. Muitos de vocês trabalham, com esses entes queridos à noite, ajudando-os a sair do inferno particular ao purgatório, que seu sistema de crenças criou, e a se abrir e se tornar receptivos à cura, ajuda, à luz e ao amor que os espera. Deus é tudo. Deus é. Nada mais existe. Libere tudo o que você ainda mantém, em sua consciência que vai contra esta verdade. Você está pronto? Nós somos o Grupo Arcturiano. Fonte, Mariline Raffaele. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a... Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz